Bem, vamos ver se começa bem, bora lá. A minha equipa está fixe, não está muito má. Era muito fixe que eu tivesse aqui um grande crítico. Será que é possível? Ok, pois enfim deveria ser a melhor opção. É o que eu vou tentar. E foi a melhor opção. Ok, estava à espera. Boa. E Poison Fang. Boa. Foi, matou. Matou, matou, matou. Boa. Perfeito. Podia ter corrido um bocadinho pior, mas... Não posso pedir também, sempre sorte. Ok, acrobative wheel. Swift. Não. Ok. Give up. Reserved. Tem que ser de troca já. Para Matank. Vou apanhar com um extra sensor e vai me tirar tipo 5 de vida, talvez. Estou à espera. E agora... E agora... Zé na dueta. Por fora certa. Não me voltes a falhar, por favor. Para quem está assistindo, eu estou a dizer para não volto a falhar, porque da última vez, falhou duas vezes seguidas. E tramei-me por causa disso. Portanto... Não deixo crítico. Se essa crítica tinha morrido. Tinha morrido. Não faz, por favor. Boa. Boa. Uff. Sorte é minha. Está feito. Ok. Sharing troca para Charmander. Charmillion, certo? Sharing vai dar-se uma ideia. Por causa do boost de damage que pode dar. Realmente. Mas, em princípio, o meu Fire Fang deve ser suficiente para matá-lo. Porque estou com... Ok. Por favor aguenta, por favor aguenta, por favor aguenta. Boa. Ah, não. Estou com só Power. Pfff. Claramente está mais que morto. Pfff. Ok. Acho que foi... Acho que foi assim demais. Ok. Como é que não... Como é que não morreu? Como é que não morreu? Qual é que é a melhor opção para mim? Como é que não morreu? Eu não queria meter o... Não meti o Garazos. Posso arriscar? Vou fazer Fire Fang. Sim. Boa, acertei. Era o que estava a pensar internamente. Ah, de certeza que vai fazer um Super Potion. Sorte a minha. Boa. Eu realmente não estava a esperar que é que eu aguentasse. Ok. Raio do Sauer Power, mano. Estou. Ok. Isto é... Troca agora. O que é que eu vi... O que é que vai atacar? O que é que vai atacar? Vai atacar Grass Knot. Shock Wave. Ancient Power. Ostent Spore. Eu posso trocar para um Pokémon. Não. Não. Já para o Impibel. Troca já. Ok. O Impibel. Ancient Power. Bom Damage, não é? Uau. Uau. Portanto, Acid. Ancient Power. Unshot. Não foi o Unshot. Ok. Portanto, Ancient Power. Se eu trocar para o Metang, vai me fazer Grass Knot. Com Grass Knot posso meter outro Pokémon. E depois consigo batá-lo. Aliás, vai ter que mesmo ser... Huuu. Vai me fazer Ancient Power. De todos que estão aqui, o único que apanha bem é o Metang. Não... Que não... Não posso me deixar Million. Obafet ainda ia sair demais. Portanto, provavelmente tank. Sim. Tercemente a vida que eu tenho é suficiente para aguentar um Ancient Power. Promessa a boost. Ok, não dou nada. Continuo a atacar ou não? Não parece que consigo matá-lo. Ok. Contra a vitanga. Ok. O Ancient Power é claramente a pior opção para ele. Ok. Shockwave. 20 a 24 damage. O problema é se for crítico. E Grass Not. Ah, Grass Not já deve matar. Deve. Não, ele deve mover aqui Grass... É, Grass Not claramente. Vamos trocar. Grass Not posso meter para Crobat e depois Crobat consigo matá-lo. Descredito. Humm hum 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 hum... Bora lá... Leavi para Crobat. Estou a assumir que vai ser Grass Not. Boa, sou o F como tudo, não dá damage nenhum, agora sou mais rápido, e Patanjula... Poison Funk. Foi perfeito, não vai ser breve 1 de certeza, vamos trocar, e desta vez vamos trocar para o Abafet. Ok. Não, vou fazer em core. Ok, 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 já estou a exagerar. Em core. Não era bem isto que eu queria fazer, provavelmente. Ok. Não era bem isto que eu queria fazer. Mas tudo bem. Portanto agora posso trocar para o Guairados Grátis. Ok. Que é água. Isto é um verdadeiro problema. Ok. 52. 62. Ok. Crowbat é a melhor opção. Vai fazer seed bomb. Portanto, deve estar tranquilo e fax bug bite. Uh, tranquilíssimo. por exemplo, para o Compевimento de P Swipe. Outro abaixo. Ou porażão. Os deles altivos. gewissão com respostos. Outro abaixo. Ok, outra vez. Outro abaixo. Convoonto. E aí, depois do CS. Aftover é fixe, Super Potion, tudo bem, ok, agora acabou, mas tudo bem, ainda não consegue escapar, bom plano, Encore é fantástico, está a correr muito bem, quem é que está a achar desta batalha, está a correr muito bem, e agora com o Crobat, era ele isso. Yes, fácil, zero, zero mortes malta, zero mortes, window, zero mortes foi o window, ok, conseguimos malta, portanto foi ótimo, correu muito bem, e graças a Deus também para mim, fixe, foi mais que perfeita esta batalha, zero mortes, window. E aí E aí E aí E aí